O Rio Ouro Verde foi desenvolvido no Rio Ouro Verde, a região da cidade que mais sofre com enchentes. Olha, isso aqui já estava na hora, né? Agora, graças a Deus, eu acho que vai parar de entrar água nas casas, né? Vai limpar o rio, alagando o jeito que está aqui, eu acho que já vai dar uma boa melhorada. O Rio Ouro Verde nasce dentro do Horto Municipal e deságua no Rio Paraná. Ele tem aproximadamente 5 quilômetros de extensão, mas sofre bastante com a falta de consciência de pessoas que veem nele um depósito de lixo. Ao longo dos anos, muitas casas foram construídas de forma irregular às margens do Rio Ouro Verde e, com isso, contribuindo também com o esgoto clandestino. Quando chove muito esse rio sobe demais? Sobe demais, nossa! Tranca tudo, transborda tudo. Entra água na casa? Entra água antes de casa. Esse trabalho de limpeza também deve ser levado até outros bairros da cidade que sofrem com alagamentos. Nós temos um trabalho iniciado que terá continuidade no rio Membi, que é um afluente do rio Boici e que pega toda a bacia da região do São Luís. Além de outros pontos, como o rio Poti, na região do Jardim Canadá, Vila Braz, toda aquela região, que chega também no rio Boici. Ou seja, esses pontos de estrangulamento são hoje os principais de nossa cidade, até porque os efeitos das enchentes nessas regiões, eles são mais graves e têm consequências para as famílias e para o meio ambiente. A previsão completa do projeto é dois anos, completa, mas ele vai sendo feito em etapas emergenciais para evitar os problemas mais graves.